A desaceleração nos preços em julho ficou localizada nos alimentos semi-elaborados, que tiveram uma queda média de 0,94%, puxadas pelo arroz, que ficou 0,4% mais barato para o consumidor, seguido da carne suína, queda de 2,11%, bovina, menos 0,57%, e a carne de frango, com queda de 1,28%. Caíram tanto os produtos in natura, que são as hortícolas, como também as carnes. No caso das carnes, principalmente a carne suína, os produtores de suínos passaram por problemas muito sérios no início do ano, por problemas de exportação. Houve alguns problemas com a rússia, que é o grande comprador de suínos, inclusive frango também, mas acho que acredito que agora, a partir do segundo semestre, volta de novo essas exportações, quer dizer, parece que o impasse já foi resolvido. Em julho, os alimentos in natura também tiveram uma variação média de preços inferior à de junho. A queda foi de 1,54%. Dois outros setores que ajudaram a segurar a inflação de julho foram material de limpeza, menos 0,1%, e higiene pessoal, menos 0,7%. Mesmo com as pesquisas apontando queda nos preços, quem vai sempre ao supermercado não percebe nenhuma diferença, como, por exemplo, o preço do feijão, que teve uma alta de 3,1%. Não tem percebido, não. O que a senhora tem achado dos preços? Ah, os preços sempre aumentam mesmo, né? Sempre aumentando mesmo. A gente nunca que acha mesmo nada barato, né? Assim como a inflação medida no mês de junho, os preços agrícolas também continuam em queda, puxados principalmente pela cotação do café e dos hortifruti grangeiros. Nos primeiros quatro meses, nós tivemos uma alta até significativa dos preços agrícolas, isso lá no campo, para o preço pago ao produtor. E, a partir dos últimos três meses, os alimentos começaram a ter quedas e exatamente está influenciando a inflação. A minha expectativa é que a inflação, nesse ano, ela vai ficar próxima ao ano passado. Ficou em torno de 6% a 6,5%, que, de qualquer maneira, é uma inflação alta. Já os segmentos ligados, as despesas com serviços gerais, água, luz, telefone, gás de cozinha, moradia e lazer, não tiveram alterações de preço em julho. No ano, a taxa inflacionária está acumulada em 3,39%. E... 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 Obrigado.